Que nós, povo brasileiros, somos mansos, tranquilos, muitas vezes até mesmo queremos correr atrás dos nossos direitos, mas a morosidade da justiça brasileira, a quantidade de recursos e de meios para driblar o cliente, essa falta de limite na baixa qualidade das peças de reposição, tudo isso acaba onerando apenas uma pessoa, o consumidor final, o dono do carro, é ele que leva a pior na hora da manutenção do carro. Eu quero fazer uma observação sobre essa peça aqui, chamada de corpo de borboleta motorizado ou eletrônico, um tipo de acelerador eletrônico. Eu gostaria de mostrar para vocês a diferença da peça atualizada com a peça que era usada no carro. Aqui você pode perceber a forma arredondada, aqui na peça nova ela é meio que quadrada, correto? Essa peça aqui na minha mão já passou por duas atualizações e aquela atualização ali é a última, porque existe um defeito de fabricação nessa peça, só que ninguém, nenhum dono de Fiat estilo, foi comunicado do defeito nessa peça, ninguém recebeu uma cortesia de substituição dessa peça. Apenas em alguns casos foi colocada uma arruela plástica horrorosa dentro aqui do sistema para tentar amenizar as falhas que acontecem ao motor devido da falha desse componente. Vale ressaltar pessoal que é um defeito de fabricação, um defeito oculto, uma coisa que foi feita para durar muito tempo, deveria durar muito tempo, dura muito pouco e eles tiveram inclusive que modificar o desenho da peça atualizando para aquele novo formato ali. É uma pena que se você pegar todos os documentos e notas e acionar a justiça, você vai ficar mofando nessa justiça morosa que nós temos, eu falo de conhecimento de causa mesmo, é incrível o tanto de recurso e a falta de respeito com os fabricantes de carros, quando notam um defeito em uma determinada peça, eles no lugar de comunicar uma possível mudança na peça, uma substituição, não, eles cobram caro na hora de vender essa peça e trocar a mesma do carro.